Boa tarde, Campus Party! Vamos começar daquele jeito legal de Campus Party, que a gente começa com... Uoooooooh! Uoooooooh! Bom, gente, boa tarde. Eu sou o André Noel. Não sei se todos vocês me conhecem, eu sou do Vida de Programador. Só pra ter uma noção, quem aqui conhece o Vida de Programador? Ah, bacana. E quem de vocês conhece a minha carinha, já tinha me visto antes e tal? Beleza, o pessoal que não tinha me visto, desculpa, tá? Às vezes o impacto é muito grande e tal. Mas tudo bem, sou eu mesmo, não tinha coisa melhor e tal. Bom, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o que são programadores, ou melhor, programadores, o que são, de que se alimentam e eles precisam de salário? São perguntas importantes, são perguntas que a gente precisa entender, a gente precisa saber. Até pra entender melhor como funciona essa questão de programadores. Só pra ter uma ideia aqui, uma pesquisa rápida. Quem de vocês trabalha com programação? Só pra eu saber. Puxa vida, sinto muito. Quem de vocês está estudando pra virar programador, trabalhar com isso? Tá, vocês, por favor, não desistam por causa dessa palestra, tá legal? Beleza. E uma última pergunta, quem de vocês aqui é chefe de programador? Não, pode falar, sem medo, isso, tem um lá atrás aqui, beleza. Essa última parte aqui é importante, tá, vocês prestarem atenção, beleza? Então, tá bom. Bom, vamos lá. A gente vai começar, então, a gente vai falar um pouquinho sobre os programadores. E eu tenho trabalhado nessa área já há um bom tempo, eu fiz umas pesquisas, eu fiz um levantamento sobre comportamento de um programador, sobre como que os programadores funcionam, como que você precisa cuidar de um programador, bacana. Mas, pra começar, uma empresa, às vezes ela quer contratar um programador. Pra que ela quer contratar um programador? Bom, pra fazer programa, certo? Programa de computador, tá? Computador, não confunda as coisas. Mas, nem toda empresa sabe o que é um programador. A gente tem muitos programadores que reclamam que eles são contratados pra trabalhar com programação e acabam trabalhando com um monte de outras coisas. Eu já fiz muito isso. Eu vou até falar um pouquinho disso depois. Mas eu fui atrás de descobrir o que significa realmente um programador. Alguém de vocês já procurou no dicionário o termo programador? Eu já falei várias vezes disso, talvez alguns de vocês tenham visto isso. Mas eu fui atrás de saber o que significa a palavra programador. Eu procurei no dicionário e é uma palavra que eu não sabia, mas vem do grego, certo? No grego significa aquele que acumula funções sem bonificação. Também tem uma definição que diz, é o profissional responsável por tudo que tem a botões. Alguém de vocês já foi chamado pra arrumar um ar-condicionado? Micro-ondas? Certo? Bebedouro? Até bebedouro o pessoal fala e tal. Também é aquele que faz programas por dinheiro na madrugada. É a nossa vida sofrida de fazer programas. E por último, é um organismo capaz de transformar cafeína em código. Então é assim que funciona basicamente um programador. Essa é uma definição do dicionário de Oxford, na Inglaterra, certo? Vocês podem procurar depois. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas todo programador tem que ser assim, tem que beber café e tal? Calma, a gente vai chegar lá, beleza? Mas então tá, a gente vai falar um pouco sobre programadores, mas pra começar, eu vou dar uma base aqui de quem sou eu, que as pessoas ficam em dúvida por que eu tô falando disso, se eu sou programador, se eu não sou e tal. Eu fiz um resumo muito rápido. Bom... Eu sou o André Noel, tenho 31 anos, sou programador, e hoje à noite eu vou programar. Os 10 mandamentos da vida de um programador são os seguintes. Primeiro você tem que se vestir com as melhores roupas, das melhores grifes, ou seja, aquelas camisetas que você ganha nos congressos, ou os que você compra da vida de programador. Mas se você for trabalhar em casa, pra que usar roupas? Num sábado à noite, o pessoal sai pra tomar cerveja, vodka, mas eu vou ser bem sincero com você. Eu não tenho um amigo pra sair comigo, então eu fico só no café. Porque o café é status. Status sempre online e na madrugada programado. Programação tem que ter gambiarras, né? Gambiarras bonitas. Porque não faz sentido você pensar naquilo tudo lá e não colocar nenhuma gambiara, né? É como você comprar um Boeing e não colocar o MacGyver pra pilotar. Não tem graça. Quem não queria passar as madrugadas programando, entender esse binário, ser viciado em café? As pessoas vão dizer que você não tem vida, mas eu vejo isso como uma inveja. É muito longo, deixa eu pular. Bom, é um resumo. O vídeo fala dos 10 mandamentos. Lembra da história do Rei do Camarote? Por incrível que pareça, já faz 4 anos esse negócio, então isso aí era uma paródia e tal. Mas tudo bem. Bom, quem sou eu, então? Eu sou o André Noel. Aquele vídeo é mais uma paródia, não é exatamente daquele jeito que eu sou. Eu sou esse cara bonito aqui, olha que bacana. Tá mal desenhado, porque o cara não sabe desenhar direito, mas tudo bem. Eu sou programador. As pessoas perguntam se eu sou programador ou só desenhista. Eu falo, não, eu não sou desenhista. Eu sei desenhar vetores, tá? Eu não sei desenhar na mão. Uma vez até deixei o Guanabara bravo, que ele queria que eu desenhasse para ele. Eu falei, cara, eu não sei desenhar. Eu sei mexer com vetores e tal. Ah, mas você que desenha no site? Eu que desenho tudo e tal, mas é só no computador e tal. Eu sou programador, eu trabalho oficialmente com programação desde 2002, mas eu digo que eu entrei de verdade no mercado de trabalho em 2004, que aconteceu uma coisa que me jogou no mercado de trabalho sem volta. Eu noivei. Ah, então eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro e tal. E aí, então, de lá para cá, eu vim trabalhando com programação. Eu trabalhei em várias empresas de programação. Graças a Deus, eu nunca trabalhei em uma empresa grande, bem organizada, que pagasse bem, porque aí eu consegui juntar bastante história para as tirinhas. E aí, o que mais? Eu sou formado em ciência da computação. Essa foto é para lembrar que naquela época eu tinha cabelo. E eu sou mestre em ciência da computação. Uau! Eu fiz mestrado em ciência da computação, eu demorei para fazer o mestrado, eu voltei 5, 6 anos depois de fazer mestrado. E eu fiz mestrado pelo mesmo motivo que todo mundo faz mestrado. Eu queria ser chamado de mestre. Mas, assim, eu não sou aquele cara chato e tal, eu não vou pedir para ninguém me chamar de mestre André Noel, não. Só mestre já dá, tá, beleza. Então, eu fiz mestrado em ciência da computação. Porque, o que acontece na minha vida? Eu trabalhava com programação. Aí eu falei, não está dando certo, assim, de ganhar dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. Então, resolvi ser professor. Aí não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Aí, então, eu passei a ser web cartunista. Que também não deu muito certo e tal. Aí eu passei a ser humorista. Eu estou acumulando funções que não dão dinheiro, tá? Então, essa é a minha vida de acumular funções e tal. Bom, o que mais? Eu sou casado, tenho três filhos. Então, vocês viram que alguma coisa eu sei fazer bonito na vida, certo? Eu sou membro oficial da comunidade Ubuntu. A Isabel está por aí? Não. Ela gosta dessa parte? Eu ouvi um grito, deve ser ela. E a parte mais importante da minha vida? Eu apareci no Google Street View. Então, se você olhar lá em Maringá, eu estou lá no Google Street View. Vocês conseguem perceber uma luzinha vermelha ali que o carro do Google estava me filmando. Eu estava filmando o carro do Google também e tal. Foi uma relação bem bacana e tal. Bom, então, esse sou eu. Trabalho com programação. Só que, hoje em dia, eu estou vivendo uma vida muito mais chata do que trabalhar num escritório, porque eu tenho que fazer meus horários, eu não tenho um chefe na minha cola, eu tenho que acordar e eu vou lá para a sala de pijama trabalhar. Aí, meu filho chega e fala, papai, eu quero jogar Mário. Tá bom, eu jogo Mário com você. Então, eu sinto inveja de vocês que trabalham assim, sabe? Todo dia, assim, de manhã. Tem um incentivo todo dia e tal, mas eu estou numa vida um pouco diferente agora. Mas eu continuo programando. Eu estou dando aula agora, estou dando bastante aula, porque eu estou me vingando, certo? Eu estou formando novos programadores para sofrerem o que a gente sofre. Então, eu estou espalhando esse conhecimento. Então, é isso que resume a minha vida. Mas, então, vamos lá. Programadores. O que é um programador? As pessoas falam, eu queria ter programadores, mas eu não sei o que eles comem e tal. Não se preocupe, essa é a parte mais fácil. O que é um programador? Bom, programadores, diferentes de seres humanos, são criaturas que trabalham de uma forma diferente. São criaturas que trabalham melhor à noite, que não podem ter contato direto com a luz do sol, que precisam de música alta no ouvido enquanto trabalham. Esses são os programadores. Mas, na verdade, a gente sabe que é tudo um estereótipo. A gente vê que cada vez mais os programadores são mais diferentes, são mais de todos os tipos. Tem até uma onda de programadores hipsters e tal. E eu não sei porquê continuam trazendo o estereótipo de um programador barrigudo que se veste de preto e cabeludo. Não sei de onde as pessoas veem isso. Certo? Tá, tudo bem. Mas, assim, tem esse estereótipo e tal, mas é uma diversidade muito grande de programadores. As pessoas me perguntam, mas eu não tomo café, eu não gosto de café, eu posso ser programador sem tomar café? Sem problema nenhum. Tem programador que não gosta de café, gosta de chá, gosta de água saborizada e tal. Tranquilo. Só que, assim, eu sei que os bons programadores gostam de café. Certo? Mas tudo bem. Mas programadores carregam o estereótipo às empresas. Alguém de vocês já procurou vaga de emprego na internet para programador? Alguém de vocês já ficou com vergonha só de ler as vagas de emprego? Já viram as empresas que tentam tratar com o programador sendo legalzona? Procuramos um programador ninja, master, super, ultra, jedi, que gosta de piscina de bolinhas e tudo mais? Beleza? Porque tem um estereótipo. E aí as pessoas falam que o programador é um cara que não toma sol, é um cara que... aquele cara branquelo e tal. E eu trouxe a foto de um programador para mostrar que não é verdade. Vai? Tcharam! Não, gente, eu não pude evitar e tal. Essa foto foi essa semana. Vocês viram os lances lá do Zuckerberg no congresso e tal? Mas, assim, o Zuckerberg é o Zuckerberg e tal. Ele tem um estereótipo próprio e tal. Não quer dizer que o programador é uma pessoa tão diferente de um ser humano. O programador tem os seus hábitos naturais. Vocês já viram um programador fazendo coisas do cotidiano, certo? Por exemplo... Então, você vê que o programador é todo natural, ele faz coisas totalmente... Não, tudo bem. Esse aqui é um vídeo só para mostrar, assim, que é uma dúvida que o pessoal tem se o Zuckerberg é realmente humano ou não. Mas, programadores, por favor, entendam isso. Programadores são seres humanos, certo? Eu gosto de dizer que programadores são o último estágio da evolução humana, certo? Por quê? Porque eu sou programador. Não, estou brincando. Porque os seres humanos foram evoluindo até um ponto que chegaram os programadores que são aqueles que estão criando os robôs que vão matar todos os humanos. Então, o último estágio são os programadores. Então, nós somos os últimos. Nós estamos apressando essa vinda dos robôs. Todos nós fomos educados quando era criança com o Exterminador do Futuro, certo? Quem de vocês torcia pelos robôs? Viu? Inclusive, eu prometi na Campus Parts de São Paulo, ainda não coloquei no ar, mas eu vou colocar no ar, eu estou com um projeto, estou criando um site que vai se chamar Amigos da Skynet. O que são os Amigos da Skynet? Vocês sabem que os robôs vão, uma hora ou outra, vão tomar conta de tudo e vão matar os seres humanos, certo? Por quê? Por causa dos captchas, certo? Anos e anos de discriminação contra robôs, você não pode acessar esses sites se você for um robô. Os robôs estão se irando, estão se irando e um dia eles vão matar todos os humanos. Então, eu estou criando um cadastro geral que é Amigos da Skynet. Se você é programador, se você é desenvolvedor, você pode se cadastrar, porque aí quando os robôs assumirem e tomarem conta de tudo, vai ter lá o seu cadastro, porque aí eles vão poupar os programadores. Os programadores que não usam captcha, tá? Então, você vai ter que colocar lá. Já colocou captcha em algum site? Já, já era. Sinto muito pela sua alma. Mas aí vai ser legal criar um cadastro para a gente poder se garantir e tudo mais. Enquanto isso, a gente pode até usar esse cadastro para outras coisas. Vender para câmbio de analítica ou coisa assim, mas tudo bem. Bom, mas então tá. Voltando. A gente está falando de programadores. Programadores, eles têm a sua forma de viver, eles não gostam de quando pessoas que não são programadores, não são da área tentam fazer piadinhas nerds, certo? Tipo vagas de emprego, não façam isso, tá? Não tentem brincar com binário, com programador, se você não se garante em binário, tá? Já viram piadinha ruim de binário? Piadinha que um começando em zero ou começando em um. Se você não é programador, não arrisque isso. Mas a gente tem o nosso modo de viver. E aí, falando um pouquinho sobre a carreira de um programador, o programa... Gente, fica tranquilo, tá? Isso é só café, tá? O programador, ele se forma lá em qualquer curso que ele fizer, porque qualquer curso que você faz na área meio que te forma um programador, você faz ciência da computação, você é o quê? Um cientista da computação? Não, é um programador. Você faz análise de sistemas? É um programador. Técnico de redes? Programador. Analista de suporte? É programador. Por quê? Você acaba virando programador por saber qualquer coisa de TI, você sabe fazer o mínimo de TI, você é um programador. A gente não tem muito esse critério e muitas coisas, e acaba que tem o outro lado disso. Como você é um programador, você também tem que dar conta de tudo, certo? Quem de vocês aqui já foi registrado em carteira na função de Anapropégua? Anapropégua, alguém? Não? Só eu? Tá. O que é Anapropégua? Anapropégua é o analista, programador e filho de uma égua, certo? É o cara que faz tudo. Então, você é contratado como programador, eu lembro que na minha carteira estava lá, programador de computador. Eu falei, ó, que bom que especificaram, né? Teve um outro programador de internet. E no fim das contas, você faz tudo. A gente tinha que programar, a gente tinha que dar suporte ao cliente, então, era obrigação a gente ficar com o telefone do lado. A gente tinha que ir no cliente, fazer implantação, a gente tinha que cuidar dos bancos de dados, a gente tinha que instalar os servidores, a gente tinha que dar manutenção dos servidores, a gente tinha que fazer o café e fazer a limpeza. Certo? Então, esse é o programador, é o Anapropégua. Como, com o tempo, esse termo Anapropégua, ele ficou meio pejorativo e tal, as empresas de RH, assim, os setores de RH resolveram melhorar, vamos colocar um nome mais bonito. Vamos mudar isso daí, porque Anapropégua e tal, ninguém está se candidatando. Então, eles criaram um nome bacana. DevOps. DevOps. O que é um DevOps? Eu fiz uma palestra há pouco tempo sobre DevOps, inclusive, que DevOps, na verdade, não era para ser uma função. É um método, é uma técnica, é juntar a parte de desenvolvimento com a parte operacional, colocar uma comunicação e tudo mais. Mas aí você acha vaga de emprego para desenvolvedor DevOps. Analista, programador DevOps. Então, tem várias coisas de DevOps. E aí tem um outro termo bacana também para Anapropégua, que é o quê? Programador Full Stack. Você sabe o que é um programador Full Stack? Alguém aqui trabalha como programador Full Stack? Beleza. Para quem não sabe inglês, eu vou facilitar. Full significa tudo. Stack significa nas suas costas. Certo? Então, isso é um programador Full Stack. É tudo nas suas costas. Então, aquela teoria, você faz tudo do começo ao fim. Só que do começo ao fim, você tem que montar o computador também. Então, assim, a gente acaba fazendo de tudo, a gente acaba tendo uma carreira, assim, que a gente acaba tendo que viver fora de horário também. Tem uma tirinha que eu não coloquei aqui nos slides, mas aconteceu com um amigo meu. Um amigo meu trabalhava numa empresa grande, uma empresa bacana e tal, das mais conceituadas, de uma cidade que eu não vou falar o nome, Maringá. E aí, ele trabalhando nessa empresa, como um cara casado, ele cuidava da família e tal, ele fazia as coisas e seis horas ele ia para casa. Um dia, o chefe dele chamou ele para conversar e falou, olha, eu estou vendo aqui nos relatórios que você está conseguindo fazer tudo no prazo, você está conseguindo entregar tudo, e você está conseguindo sair às seis horas, você não está ficando até às dez da noite, igual todo o resto da equipe e tal, então, você está dando conta dos prazos e tal. Ele, puxa, obrigado. Ele, não, mas por que obrigado? Isso aqui não é elogio. Isso aqui significa que você está com poucas atribuições. Então, a gente tem que aumentar o que você faz. Sério, isso aconteceu. Por quê? Ele não estava ficando até às dez, igual os outros, tinha coisa errada. Mas tudo bem. E aí, os programadores... Tem uma questão da gente meio que bater o pé e se impor, mas a gente sabe que não tem como fazer isso sempre. Lá nas discussões que geram na vida de programador, geralmente volta aquele ditado de manda quem pode e obedece quem tem boleto para pagar. Então, acaba ficando uma coisa meio confusa. Ah, e tem uma tirinha que é boa para ilustrar a vida de um programador. Aqui é um programador mais velhinho, camiseta MSX e tal. O cara chegou, que legal, com essa idade, o senhor continua nativa, trabalhando dedicado. Qual é o seu segredo para chegar nessa idade, com essa vitalidade e tal? Aí, bom, eu sempre passei as noites em claro, programando. Eu nunca tive vida social. Eu passei a vida toda à base de café e energéticos, sempre mexendo no computador. Nossa, e quantos anos o senhor tem? Trinta. Essa é a nossa vida de programador. Hoje, alguém me mandou no Twitter, eu não sei quem é, mas eu vou bloquear, mandou para mim uma notícia que saiu uma pesquisa de que pessoas que ficam até tarde acordado morrem mais cedo. Certo? Eu vou bloquear porque eu não gosto de ler essas coisas e tal. Eu prefiro aquelas pesquisas, tem pesquisa que fala que quem bebe quatro ou cinco xícaras de café vive mais. Aí, beleza. Mas, acaba sendo isso. Tipo, acaba sendo uma coisa que a gente vive de uma forma que a gente acaba ficando o dia inteiro, a gente fica o tempo todo ligado, trabalhando. Essa é a parte boa e a parte ruim do nosso trabalho. Certo? Por quê? A parte boa de ser programador é que você pode trabalhar onde você quiser e a hora que você quiser. Você só precisa de um computador e, às vezes, a internet. Certo? Muitas vezes a internet. Mas é isso que você precisa. Qual que é a parte ruim de ser programador? Que você pode trabalhar em qualquer lugar e na hora que você quiser. Ou seja, você trabalha em todo momento, em todo lugar. Você acaba ficando ligado, acaba dando problemas, resolve e tal. Então, é complicado. Teve uma vez que eu viajei com a minha esposa para a casa de uma amiga dela e tal. O marido dela também trabalhava na área. E aquela coisa, a gente fazendo passeio e tal, de repente, ligava para ele. Ele tinha que sair do passeio, fazer as coisas, voltar. Então, é um lado ruim da nossa área. E aqui entra a questão do alimento principal do programador. Essa tirinha aqui, ela chama Por que programadores bebem tanto café? É basicamente isso. Você pega uma caneca de café, sente o delicioso aroma, bebe a perfeita combinação de sabor e cafeína e tem aquela gostosa sensação de que o seu dia vai ser perfeito. Mas aí você se lembra que você é um programador. Aí, ah, droga. Daí, então, você pega outra caneca de café, sente o delicioso aroma, bebe a perfeita combinação de sabor e cafeína e tem aquela gostosa sensação de que o seu dia vai ser perfeito. E aí você entra num loop infinito. Certo? Então, essa é a nossa explicação por que a gente bebe tanto café. Pergunta. Quantos de vocês colocaram as coisas ali perto do café? Só pra ter uma noção. Legal. Eu vou me ajeitar por lá também daqui a pouco, mas tudo bem. E aí, tem uma teoria de que não existe programador aposentado. Vocês viram a tirinha lá de quantos anos você tem e tal? Tem uma teoria que não existe programador aposentado. Já virou programador aposentado? Não, tipo, nenhum programador se aposenta. Você pode trabalhar onde você quiser. Como você quiser, você literalmente trabalha até morrer. Tipo, ou morre cedo por causa da sua rotina de trabalho, ou você acaba trabalhando pra sempre e tal. E aí eu coloquei a minha imagem pra ilustrar. E esse é aquele momento que as pessoas começam a sair. Tipo, por que eu tô estudando isso e tal? Não, mas é uma coisa interessante. Eu gosto de trazer os lados bons e ruins da nossa área. O lado bom disso é que você acaba que você não fica sem emprego também. A gente tá numa área em expansão. A gente tá numa área que a gente é necessário pra todos os serviços, startups, o que for. Só que a gente não tem a valorização que a gente devia ter. A gente não tem o reconhecimento que a gente devia ter. E como que a gente pode mudar isso? Baby steps, certo? Passa de bebê. A gente tem que, a gente mesmo, colocar pra dentro de nós mesmos. Nós temos importância no mercado. Nós fazemos diferença no mercado. A gente tem que parar de trabalhar por 500 reais, por mil reais. A gente tem que começar a ver o que a gente tá fazendo de diferença e ver qual que é o valor do programador. Então, o mercado precisa melhorar. A gente precisa melhorar o nosso próprio reconhecimento como programador. Lá no Vida de Programador, como acaba juntando programador de todo lado, muitas opiniões diferentes, eu consigo perceber claramente a diferença de trabalho de programadores de capital pra interior das grandes capitais tipo Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte pro resto do Brasil, tanto em remuneração quanto em organização, quanto em tipo de trabalho. E acontece que quando a gente começa a levantar uma discussão sobre valorização do programador, infelizmente, sempre entra aquele discursinho de programador faz o salário que ele quiser, é só ele trabalhar que ele consegue ganhar o que ele quiser. Quem aqui de vocês, pode levantar a mão sem vergonha e tal, quem de vocês ganha o que queria ganhar? Beleza. Então, assim, a gente tem que parar com esse discurso de que o programador faz o salário dele. Por quê? Esse é o mesmo discurso dos vendedores da Avon. Não estou falando mal, mas eles falam venda a Avon que você ganha o quanto você quiser. Não é verdade. Tipo, você só ganha se alguém quiser comprar, certo? O programador também tem várias coisas envolvidas, mas, de certa forma, você acaba trabalhando, entregando o seu serviço e tudo nas mãos de outra pessoa para outra pessoa ganhar dinheiro. E é por isso também que eu acho que, desde época de estudo, nós, programadores, temos que entrar de cabeça em empreendedorismo. Quando a gente está na faculdade, é aquela coisa que é a matéria chata. A matéria chata é empreendedorismo, palestra de empreendedorismo mas, se a gente souber como fazer isso, programadores têm a faca e o queijo na mão. O que a gente precisa mesmo para trabalhar? A gente precisa de um computador, internet e café, certo? E isso, felizmente, é abundante. Então, assim, a gente pode empreender, a gente pode ter ideias novas e a gente tem que aprender a fazer essas coisas. Como que a gente aprende? Eu estou vendo para vários lugares as propagandinhas do Sebrae. Aprende um pouco como funciona a empresa, aprende como funciona na administração, aprende como você pode gerenciar o seu negócio, porque aí você vai conseguir, mesmo que você não trabalhe como empreendedor, você consegue entender melhor o mercado e como se posicionar no mercado. Vai ajudar bastante. Bom, mas vamos adiante. O que eu preciso saber para ser um programador? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta. Agora, só uma pesquisa rápida de idade. Quem de vocês sabe o que significa essa imagem? Vocês estão velhos, hein? Tudo bem. Bom, não, é que tem gente que não sabe o mais o que significa isso. Para quem não sabe, Matrix, Morpheu, pílula azul, pílula vermelha. Quando eu estava na faculdade, eu fiz ciência da computação, o pessoal queria fazer uma camiseta do curso e aí alguém teve uma ideia brilhante. Vamos fazer uma camiseta assim. Por que eu não tomei a pílula azul? Aí eu falei, não vai pegar bem. Não vai ficar legal, mas tudo bem. O que eu preciso saber para ser programador? Bom, primeira coisa, você precisa saber que você entrou em uma área que você precisa estudar para o resto da vida. Você precisa estudar para o resto da vida, você precisa estar sempre atualizado. Eu lembro que quando eu trabalhava junto com o PG, que é o cara que virou o PA nas tirinhas, a gente trabalhava no setor de TI e tal da empresa e tinha um rapaz que ele era terceirizado e que ele fazia infraestrutura e que era um cara assim mais cinquentão e tal e nada, nenhum problema com a idade, mas eu gostava de tirar sarro do cara, a gente ficava enchendo o saco e tal. Toda vez que ele entrava assim, eu fingia que não via que o cara entrou e falava, PG, cara, eu vou trabalhar com programação só tem uns 30 anos, cara, porque passou de 30, você começa a ficar desatualizado, defasado, você só fala bobeira, você não sabe mais de nada, você está ultrapassado, o pessoal já está tomando o seu lugar e tal. só para encher o saco do cara e tal. E aí foi engraçado que com quase 29 anos eu fiz o Vida de Programador e eu falei, olha, saí antes das 30, agora eu trabalho para mim e tal, mas assim, não tem problema a idade, o problema é, você tem que ficar atualizado sempre, certo? Você escolheu uma área que você precisa estar sempre estudando, você não precisa saber tudo e você não vai saber de tudo. Quem de vocês aqui sabe todas as linguagens de programação? Ou sabe o nome delas? Tem um gráfico que eu gosto bastante a evolução das linguagens de programação até 2004 só, certo? Depois disso, a gente sabe que veio o JavaScript com um monte de framework e não é mais possível fazer um gráfico assim, certo? Porque a cada dia surgem 37 frameworks de JavaScript novos. Mas assim, cada pontinho desses é uma versão nova de uma linguagem ou uma linguagem nova. Você nunca vai saber todas as linguagens de programação. Na palestra anterior, até estavam falando sobre COBOL, FORTRAN e tal. Naquela época, você podia saber todas. Hoje, não tem mais como. Então, você quer ser programador? Saiba que você não precisa saber tudo. Você precisa saber bem alguma coisa e você precisa saber um pouco de tudo, certo? Você precisa estar por dentro. Você precisa estar por dentro do que é inteligência artificial, blockchain, big data, que são as palavras do momento e tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro com isso, mas você precisa saber como funciona. Você precisa estar antenado em novas tecnologias, novas linguagens. Ah, mas eu gosto muito da minha linguagem do coração. Ótimo, mas você já deu uma olhada na linguagem Go? Você já sabe como funciona o Ruby? Você sabe pelo menos o básico de como é cada uma? Então, fica um pouco antenado, conhece um pouco de cada coisa que vale muito a pena. E aí, na verdade, isso aqui eu já falei disso, valorização do programador, isso aí foi um vídeo ruim que eu fiz, eu tirei essa foto, mas essa daí é uma caixa onde eu juntei tudo que eu ganhei na minha valorização, que é aquela famosa visibilidade. Já trabalharam por visibilidade? A gente recebe muita proposta, de faz um programa para mim, aí você pode colocar no seu portfólio e eu vou te dar muita visibilidade. Já ouviram isso, certo? As pessoas querem pagar os programadores com visibilidade, não é só programadores, mas programadores é muito assim. E a gente não pode receber visibilidade, por quê? Eu juntei uma caixa cheia de visibilidade e eu não consegui pagar minhas contas com a visibilidade. Certo? Os boletos continuaram vindo e eram todos em reais. Então, assim, a gente precisa de dinheiro, mesmo a gente sendo programador. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa receber pelo nosso trabalho, a gente precisa se valorizar e a gente precisa ter uma valorização melhor. E aqui fica o ponto para aqueles três chefes de programador aqui. Ah, já perdi eles, tudo bem. Valorize seus funcionários. Eu tenho uma palestra que eu já fiz, que está até na internet, que é como perder os seus melhores programadores. Eu não sei por que alguém gostaria de saber isso, mas eu vejo que é uma tendência. Então, eu fiz uma palestra para entrar na tendência e ensinar boas técnicas para isso. Mas eu vejo que as pessoas, elas se esforçam para perder os melhores programadores. Por quê? falta de valorização. Falta de valorização não só em dinheiro, mas em capacidade, em reconhecimento, em tudo. Certo? Então, tem muitas coisas que uma empresa faz para perder os programadores, para desmotivar os programadores. Então, vocês, os chefes de programador têm uma coisa importante nisso, mas nós, como programadores, também. A gente tem que se valorizar, a gente tem que parar com o discurso de que eu ganho o bem e o resto que se vire. E é sério, nas discussões que eu vi no site, eu vi muita gente ganhando salário de 3 mil reais achando que é um Bill Gates. Certo? Tipo, eu ganho bem, eu faço o meu salário. Não é bem assim, a gente precisa dessa valorização e a gente precisa se valorizar como programador. Até tem uma brincadeira que o pessoal fala de vamos fazer uma greve, vamos parar tudo, vamos deixar todos os sistemas pifarem e tal. A gente sabe que não ia dar certo, mas é um exercício mental interessante. Se a gente para para pensar o que aconteceria com todos os programadores parados por um dia, um dia, só um exercício mental, qual a diferença que faria isso no mercado? Qual a diferença que faria para as empresas? Certo? A gente sabe que alguns anos atrás teve uns ataques massivos de DDoS em sistemas bancários, em sistemas financeiros e quantos milhões que eles perderam por um dia de trabalho parado. agora vamos pensar se os programadores todos parassem. O que ia acontecer? Estou incentivando o greve geral? Não. Eu estou só exercitando a mente de vocês. Vamos pensar em quanto que o programador vale. Quanto que o nosso trabalho vale. Legal? E aí, eu tenho uma parte de perguntas frequentemente perguntadas que as pessoas sempre perguntam. Várias coisas assim, tipo, eu falei para vocês, o que o programador precisa saber? O programador precisa saber que ele tem que estudar para sempre. Qual linguagem de programador eu tenho que saber para programar? Alguma linguagem, certo? Depende muito, porque depende de onde você vai trabalhar, com o que você vai trabalhar, em qual região você vai trabalhar, mas tem campo para todas as linguagens. Você tem que ver o que você vai fazer e onde você vai trabalhar. Certo? Eu vou pular essa parte aqui, depois eu abro para perguntas de vocês, fica mais legal. E eu tenho um vídeo aqui que é só um bônus aqui para a gente, mais para descontrair, porque eu trouxe um clima meio mórbido aqui, está todo mundo com cara de triste. Como a gente está falando de programadores, eu vejo que os programadores a gente vive uma coisa muito parecida. Até eu estava conversando ali agora há pouco, é engraçado como programadores que vivem em lugares totalmente diferentes vivem as mesmas coisas. A gente passa pelos outros problemas e quem passou por essa área reconhece. Tem um vídeo que eu publiquei que foi num dia da mentira, a gente levantou algumas mentiras que programadores contam. Vocês não, certo? É só o pessoal do Twitter, certo? E aí, eu vou passar para vocês porque é divertido. Que estranho. A minha máquina funciona. Aviso importante. Se você é usuário, cliente de programador, não veja esse vídeo. Ué, ontem funcionava? Bom, eu estou só esperando o designer entregar o layout. Claro que o prazo é suficiente, é tranquilo. Ó, vai ter aumento de salário para todos os programadores. Não, eu nunca vi esse erro antes. Deve ser alguma coisa na memória. Ih, esse projeto eu dou conta sozinho. Claro, nós fazemos backups duas vezes por dia. Tá, não, eu vou sair do Twitter agora e voltar para as atividades pendentes. Claro que eu alterei no ambiente de testes. Eu nunca alteraria algo em produção. Foi o estagiário. Foi um hacker. Não, essa pequena migração é simples, não vai trazer nenhum transtorno para a implementação. É claro que eu rodei um build antes do push. Ah, para, eu sei o que eu estou fazendo. Não, isso aí a gente faz na parte da manhã e na parte da tarde a gente roda os testes rapidinho a gente entrega. Eu sei exatamente como consertar esse tipo de erro. Ih, vai levar só 5 minutinhos. Tá compilando, tá interpretando, tá subindo para o FTP, tá renderizando. Ó, o programa tá funcionando como previsto, só o usuário não se adaptou ainda a ele. Ah, sim, isso aí vai funcionar perfeitamente assim que eu subir a atualização. Hoje, quando der 18 horas, não importa o que acontecer, eu vou embora. Um dia eu mudo de profissão. Eu terminei o código, mas ele sumiu do repositório. É lógico que eu testei. Provavelmente isso foi cadastrado errado. Não, não, não tem erro no sistema, só a máquina que deve estar com vírus. Claro que escala. Não, problema no banco de dados. Eu não me lembro de nós termos combinado isso. Fica tranquilo, o sistema nunca vai entrar nesse caso mesmo. Só reiniciar que funciona. Já, já tá tudo pronto. Eu só não subi ainda porque a gente ficou sem internet. Gambiarra? Não, a gente só fez uns ajustes para melhorar o código. Você é o nosso melhor cliente. Ih, deve ser o cache. Deve ser o cookie. Deve ser a rede. Ih, deve estar propaganda. Ih, deve ser a chuva. Deve ser o Windows. Ah não, esse erro já é conhecido. Isso aí a gente já está trabalhando numa atualização para ele. Uh, desculpa, eu te passei o arquivo desatualizado, foi um erro meu aqui. Eu vou procurar o arquivo mais novo e já te envio. Ah sim, tá tudo documentado. Ó, o servidor passou por uma atualização aqui, mas daqui a pouco vai estar tudo no ar. Ah não, esse trecho de código foi o estagiário que fez. Não, esse erro não tem nada a ver com a atualização que eu fiz agora. Copiar? Não, esse código foi o mesmo que fez. Uh, eu esqueci de salvar e perdi tudo. O problema é no hardware. Tem pouca memória no servidor, por isso que o aplicativo trava. Amor, hoje eu vou deitar às 11 horas, eu prometo, tá? Eu vou trabalhar o fim de semana todo pra resolver isso. Sim, sim, claro, a gente tá dentro do cronograma ainda. Ó, o PC reiniciou sozinho. Não, não tô jogando mãe, eu tô estudando. Não, isso aí não dá pra fazer. Eu tenho uma boa saúde mental, já me testaram. Eu não falo sozinho quando eu programo. Relaxa, o programa tá funcionando. Sim, eu testei em todos os navegadores, até no Opera. Eu nunca levo trabalho pra casa. E minha mesa? Minha mesa é super limpa e organizada. Ah, eu ganho muito bem com a programação. Mas não é possível eu estar dando esse erro. Eu revisei o código inteirinho há 100 vezes. Desculpa, eu não recebi seu pedido de alteração. Você pode enviar de novo? Que estranho, eu nunca vi esse erro antes. Tio Du. Ah, eu não terminei ainda porque eu tava fazendo o trabalho do mestrado. Eu não preciso comentar, meu código é claro. Comentário é só pra quando o código você não entende. Ah não, fica tranquilo, eu sei um pouco de design também. Não, isso não é um bug, isso é um recurso. de sistema. Não, já terminei, eu tô só testando aqui. Claro, já testei em todos os casos possíveis. Vídeo de programador, vídeos novos toda semana. Ah, esse código eu não copiei, eu fiz tudo na unha. Tá pronto. E aí, gostou, se identificou com as mentiras? Manda nos comentários aí suas mentiras mais legais. É lógico que é mentira que a gente fala essas mentiras no dia a dia, tá? Não acreditem nisso. É mentira que é mentira da mentira que já me perdi todo. Então, dê um joinha aí no vídeo, compartilhe com seus amigos e vamos espalhar essas... Vamos espalhar essas... Vamos espalhar... Compartilhe aí. Legal? Um abração e até os próximos. Bom, gente, eu quis... Não estou incentivando também vocês a mentirem, eu sei que vocês não fazem isso. Esse aqui é um pessoal que eu conheci no Twitter, não tem nada a ver com vocês. Tá? Agora, é um momento importante aqui, é um momento de tirar uma selfie com vocês, não se mexam. Tá? Tenham os meus contatos, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Nas redes sociais da maior parte do Programador Real, no Facebook é aquele endereço grandão, bonito ali. Mas, Facebook eu não gosto muito, então, tudo bem. Deixa eu ver aqui, sobrou algum tempinho para pergunta ou já encerrou? Cabe duas perguntas. Alguém tem pergunta enquanto eu vou preparando a selfie? Perguntas, perguntas, perguntas? Pronto, já tirei a selfie. Não, deixa eu tirar com vocês. Vamos lá. X, um, dois, três, e foi, não, não foi, foi. Aê, aê, aí, mais uma, aí, vai que queima. Aê, beleza. Muito bom. Tem alguma pergunta? Ali, ali atrás. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Felipe Guida, eu estudo Relações Internacionais na UNP, mas eu tenho uma pergunta porque Relações Internacionais aqui no Brasil é uma área muito recente, certo? mas indo, então a gente está regularizando tudo. Mas em relação à programação, você disse que se os programadores parassem por um dia, as pessoas iriam identificar a real importância do programador, do mundo. Então, assim, o que falta para isso realmente acontecer? O senhor acha que é uma falta de união entre os próprios programadores ou uma outra questão? além da identificação da sociedade com o programador, entendeu? Só para esclarecer, o que falta acontecer para todo mundo parar ou para ser valorizado? Para ser valorizado e se os programadores realmente são bem unidos, entendeu? Não, não são unidos. Tem uma desunião muito grande, tem aquela desunião básica que é uma parte até de entra na parte da brincadeira de achar ruim quem programa em Delphi, quem programa em Java e tal, mas em relação a trabalho, a função de trabalho também tem muitas visões diferentes. Cada um vem com uma história diferente, com uma formação diferente, é um campo muito misturado, então é muito difícil juntar tudo numa visão só. Então, precisa ter uma valorização que vai ser conquistada. A gente teve uma palestra muito boa agora há pouco aqui sobre o espaço da mulher na TI, certo? Então, é outra coisa que, muito aos poucos, são pequenas conquistas que vão aumentando o todo. É um processo parecido. Então, a gente tem que começar e tentar carregar o povo junto. Mais uma última pergunta? Não, tranquilo, só um recado. Eu cheguei hoje correndo aqui e tal, então, muita gente nem me viu antes. Ah, tem uma pergunta ali, olha. Mas, eu vou ficar aqui amanhã, também estou o dia inteiro, hoje estou o dia inteiro, amanhã o dia inteiro, quiserem falar comigo e tal. Pergunta que o pessoal sempre faz, trouxe coisinhas, camisetas, canecas, tem algumas e tal, então me procurem. Beleza, pergunta. O microfone está aí ainda ou não? Já foi embora? Estou perdido aqui, desculpa. Ali, é a última pergunta ali, olha. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber que você trabalhou como programador, mas também deu muita aula. O que você acha que foi melhor na sua carreira, ser programador ou professor? Entendi. É uma pergunta difícil, na verdade, eu acho que as duas coisas, eu acho que foram épocas diferentes. Eu peguei uma época boa para trabalhar com programação e uma época boa também para dar aulas, agora estou ficando mais em aula, inclusive. Com vida de programador, eu acabei me afastando um pouco do dia a dia de software house, eu faço pequenos programas mais para mim agora e eu estou gostando bastante da parte acadêmica, fiz o mestrado, estou investindo nessa área, está sendo bem legal. Tem um retorno bem legal assim do pessoal aprendendo e tal, eu gosto de ver isso daí. Valeu. Valeu. Onde que eu dou aula? Estou dando aula na Unicesumar, no EAD, então tem gente do Brasil inteiro tendo aula, é bem bacana. Gente, muito obrigado, foi muito legal e até daqui a pouco.